Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar você como que instala a nossa boleta Charting Pets, tá ok? Num gráfico novo. Então eu vou abrir um gráfico aqui. Lembrando que eu não vou explicar como usa, tá? E sim como instala. Então eu tô abrindo um gráfico novo aqui, né? Vou deixar aqui padrão, normal, né? Você vai receber dois arquivos, né? Tem que ser esses dois arquivos, senão não roda, tá bom? O primeiro arquivo é a licença e o segundo é o arquivo que vai rodar, né? Que é o robô em si. Então, por exemplo, esse primeiro arquivo de licença, você copia ele, tá legal? Vem copiar, aí você vem aqui em arquivo no MetaTrader 5, abrir pasta de dados... E aqui em abrir pasta de dados MQL5, aí você vai colocar esse arquivo aqui na pasta Files, tá ok? O meu já tá aqui, ó, tá vendo? Simplesmente cola aqui, tá bom? Então, o outro arquivo, que é o Expert, você copia ele e cola ele dentro dessa pasta Expert. Aqui, ó, o meu já tá aqui, tá bom? Então, um você cola na pasta Files, que é a licença, e o outro você cola na pasta Expert. Não pode confundir isso, tá legal? Aí você fecha e você pode fazer o quê? Você fecha o MetaTrader 5 e abre de novo, tá legal? Por quê? Porque aí você vai atualizar todo ele. Aí, como que você coloca pra rodar, né? Muito simples. Caso você não tenha essa aba navegador aberto, você vai em Exibir e clica em Navegador. Ele vai abrir essa aba aqui. Abrindo aqui, você clica aqui nessa aba Consultor Expert e vai tá aqui a tua boleta. Você simplesmente vai pegar e arrastar pro lado. Arrastando pro lado, ele vai dar essas verificações aqui. Aí você clica aqui em Permitir Algo Trade e aqui em cima é as configurações. O vídeo de configuração é o outro vídeo que eu vou enviar junto. É um vídeo que eu fiz bem completo ensinando como configurar, como alterar, tudo isso daqui. Tá ok? Nome, etc e tal. Tá bom? Aí você pode escolher o template, claro ou escuro, né? Eu vou deixar o template claro aqui e você dá ok. Tá ok? Aqui vai tudo certinho. Caso a tua esteja aqui, ó, né? No canto, você clica aqui, ó, né? E ele vai ajustar ou você pega aqui e traz pra trás pra ficar o gráfico certinho. Tá bom? E lembrando que a gente tem que ficar ligado ao Algo Trade, porque é ele que envia as ordens. Tá bom? Então é isso aí. Esse vídeo foi de instalação e o outro vídeo que você vai acessar é de como usar a boleta de configurações pra deixar certinho. Lembrando que a gente funciona, a boleta funciona em modo net e modo red. Tá legal? Qualquer coisa, então, eu tô à disposição, tá bom? Caso não tenha o meu número, você clicando aqui em cima, né? Aqui no comum, tem todos os meus dados aqui. Caso você queira entrar em contato comigo, tem até o meu WhatsApp aqui. Tá bom? Um grande abraço, então. Qualquer coisa, eu tô à disposição. Tchau, tchau. Tchau.